Fala galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês mais uma partidaça de Clash Royale jogada lá no Top Global entre o jogador Alan 1.0 contra esse jogador aí aparentemente com nome japonês e mais uma vez aí um jogador de Elite, um jogador do Top Global utilizando uma versão de Gigante Elétrico com Espelho essa combinação que tá tão forte no meta atual e essa partida teve um final simplesmente incrível e surpreendente e eu nunca torci tanto aí contra o Gigante Elétrico numa partida de Clash Royale se você curte esse tipo de conteúdo não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos tamo junto e bora pra partida haha haha O que é isso? 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 O que é isso?